Está, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, e eu quero falar sobre algo que tem muito me chamado a atenção. Eu tenho visto muitos jovens e muitos adolescentes que têm sofrido por muitos problemas, por muita pressão, têm sido tomados pela tristeza que há dentro de si, pelas dores. Jovens e adolescentes que têm sido tomados pela ansiedade, pela depressão. Eu tenho visto casos de jovens e adolescentes que têm se mutilado. Isso me leva a ver que a dor dessas pessoas é tão grande, que a vontade deles é de perder a vida. Isso parte do meu coração. Isso me deixa tão triste a ponto de eu querer falar algo sobre isso. E em João 3,16, é um versículo muito conhecido, onde diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigento, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui fala sobre o amor de Deus, sobre o grandioso e poderoso amor de Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer em uma cruz, por mim e por você. Deus te ama. Ele quer ter um relacionamento contigo, cara. Cara, quando nós deixamos que o amor entre no nosso coração, este amor preenche o nosso ser, a nossa alma. Este amor tira toda a tristeza, toda a dor. Eu vou te falar uma coisa, não é porque nós temos Deus ou nós temos este amor que não passamos por problemas ou por tristezas, mas a diferença é que nós passamos por problemas e por tristeza, mas Cristo está carregando estes problemas e estes tristezas conosco, com seu amor grandioso. Ele faz com que o nosso julgo seja leve. E como eu li em Gálatas 5.1, diz, esteja livre, livre, está e pôs firmes na liberdade com que o que Cristo vos libertou e não torneis ao julgo da servidão. Não torneis a ter essa carga pesada em cima de você, porque Deus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. Deus quer aliviar essa carga sua, Deus quer tirar essa tristeza do seu coração, volte-se para Ele. Eu não estou dizendo que o seu problema é porque você não tem Deus, só estou dizendo que existe um amor que retira todo o julgo de servidão das nossas vidas. Ele quer te tirar o julgo da servidão e estais firmes na liberdade que Cristo te deu, Deus te libertou, cara. Você não precisa mais se cortar, você não precisa mais disso. Cante louvores a Ele, adore a Ele, viva um pleno relacionamento com Cristo, um relacionamento de amor, que é isso que Ele quer para a sua vida. Ele quer dividir esse fardo aí, velho. Não volteis ao julgo da servidão, mas estáis firmes na liberdade que Cristo vos deu. Cristo te ama. Quero deixar essa mensagem. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que muitas vezes passam por problemas, que muitas vezes se mutilam, que muitas vezes querem se matar. Um abraço.